Tá calor demais Desce o uísque com gelo, cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais Desce o uísque com gelo, cerveja pra saber como ela faz Tão dizendo por aí que ela rebola, faz charme, remexe Paga de gatinha, se assanha pra mim No verão tem pra ninguém Repara no bronzo que só ela tem Alguém fala pra ela que eu tô afim Tá calor demais Desce o uísque com gelo, cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais Desce o uísque com gelo, cerveja pra saber como ela faz Vem aqui ficar junto comigo que eu sei que a tendência é só esquentar Coloca um piquinho e cara a piscina que eu pego a bebida pra te refrescar Vem aqui ficar junto comigo que eu sei que a tendência é só esquentar Coloca um piquinho e cara a piscina que eu pego a bebida pra te refrescar Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Desce mais um, opa, não é companheiro? E tão dizendo por aí que ela rebola pra enchar, me remexe, paga de gatinha, se assanha pra mim No verão tem pra ninguém, para no bronze que só ela tem, alguém fala pra ela que eu tô afim Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Vem aqui, fica junto comigo que eu sei que a tendência é só esquentar Coloca um biquíni, cara, piscina que o Ítalo vai te pegar Vem aqui, fica junto comigo que eu sei que a tendência é só esquentar Coloca um biquíni, cara, piscina que eu pego a bebida e... Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz Tá calor demais, desce o uísque com gelo e cerveja pra saber como ela faz